Mais um que eu mando para os corações apaixonados de todo o Brasil Você vai curtir o Joãozinho dos teclados de Natal ao vivo Em ritmo de serestas Deus, eu já sei que você anda muito ocupado Mas eu preciso de ajuda, não dá pra aguentar Meu coração tá fechado, batendo sem jeito Deus, esse nó na garganta vai me sufocar Ela se foi me dizendo as coisas mais loucas Que não sentia mais nada e o sonho acabou Eu já sabia de tudo e fingia não entender Deus, o que fazer se ela foi com ele Levando a minha vida e tudo o que sonhei Deus, o que fazer se ainda faço dela E nada tem sentido, nada tem valor Deus, eu já sei que isso tudo parece mentira Mas a verdade machuca, não dá pra aceitar Ela nos braços de outro, buscando não sei o que Alguma forma de amor que talvez eu não possa dar Mas Deus, eu queria poder descobrir se ela está feliz E se algum dia pensou que também já foi minha Será que hoje ela tem um amor bem melhor que o meu? Deus, o que fazer se ela foi com ele? Deus, o que fazer se ela foi com ele? E nada tem sentido, nada tem valor Mas Deus, o que fazer se ela foi com ele? Levando a minha vida e tudo o que sonhei Deus, o que fazer se ainda gosto dela E nada tem sentido, nada tem valor Vamos lá Um abraço, meu amigo Adão Venom e seus teclados lá em Sangipe E o pessoal da rua 24 horas, aquele abraço Vamos chegando por aí, aguardem E o contato para a show 84, Catarina do Norte, 8862-9026 E a gente vai até a sua cidade E a gente vai até a sua cidade Porque eu tenho sempre que pedir Porque eu tenho sempre que aceitar Toda vez que eu peço um carinho Você sempre dá um jeitinho De fugir e me deixar Porque eu tenho sempre que aceitar Toda indiferença em seu olhar Você quer que eu seja do seu jeito? Eu digo não Eu não aceito Mas não deixo de te amar Eu quis fugir dessa paixão Desse encanto Desse amor que eu quero tanto E nem sei como evitar E nem sei como evitar E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais É você e ninguém mais É você e ninguém mais Eu quis fugir dessa paixão Desse encanto Desse amor que eu quero tanto E nem sei como evitar E ainda vem você e nem sei como evitar Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais Eu quis fugir dessa paixão Desse encanto Desse encanto Desse amor que eu quero tanto E nem sei como evitar E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais É você e ninguém mais Que o pobre aguenta pra sobreviver Vive com a carga nas costas E as dores que sente não pode dizer Sonha com as belas promessas Da gente importante que tem ao redor Quando entrava fulano Saia ciclano, será bem melhor Mas entrando e saindo E o tal de fulano ainda é pior Esse é meu cotidiano Pois eu não me engano Pois Deus é maior O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé O mundo não acaba aqui Mas o mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé Eita que gente danada Que esquece de vez a palavra cristã Ah, eu queria só ver É se Deus se zangasse e voltasse amanhã Seria um Deus nos acuda Um monte de Judas querendo perdão Com tanta gente Com tanta gente graúda Enquanto Deus me der a vida Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé Vamos lá Vamos lá Tchau Isso aqui eu vou mandar pra minha amiga Inês Que curte Joãozinho nos teclados É maior que lá fora Pra não te perder Eu prefiro deixar como está Quero somente lembrar Que ainda somos felizes Nas coisas bonitas Que existem entre nós Hoje nesse amor sou mais eu Mas com aventura qualquer Acima de qualquer loucura Fica És minha mulher Fica 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 comigo Todo castigo que eu quero te dar É o meu perdão Fica 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 comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Eu só te peço que tenhas respeito O meu coração Mesmo querendo eu não posso Te mandar embora Mesmo sabendo de tudo Eu prefiro aceitar Dentro de mim o amor É maior que lá fora Pra não te perder Eu prefiro deixar como está Quero somente lembrar Que ainda somos felizes Nas coisas bonitas Que existem entre nós Hoje nesse amor sou mais eu Mais que uma aventura qualquer Acima de qualquer loucura És minha mulher Fica 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 comigo Todo castigo que eu quero te dar É o meu perdão Fica 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 comigo Eu só te peço que tenhas respeito Por meu coração Fica Fica comigo Todo castigo que eu quero te dar Todo castigo que eu quero te dar É o meu perdão Fica 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 Mas fica comigo Eu só te peço que tenhas respeito Por meu coração Vamos nós Alô, é bicleta, celular, aquele abraço É o meu perdão É ao vivo Alô, é bicleta, celular, meu amigo GJ Produções Alô, sobrinho Galera que curte o onzinho dos teclados Alô, brega O amigo Vem só sua cabeça E vem brigando por mulher de cabaré Hoje tá com você numa boa Amanhã vai contigo quem quiser Já ouvi dizer que você anda chorando Sempre falando que essa mulher é sua Juro que eu não vou acreditar Eu não vou me confiar Em certas mulheres da rua Juro que não vou acreditar Eu não vou me confiar Em certas mulheres da rua Essa mulher não é sua E minha também não é Essa mulher não é sua E minha também não é Vem só no abandono Nessa mulher não tem dono Ela é de quem quiser Vem só no abandono Nessa mulher não tem dono Ela é de quem quiser Nessa mulher não é sua Você pode acreditar Vem por aí jogada Vem por aí jogada Sem carinho abandonada Sem ninguém pra lhe amar Vem por aí jogada Sem carinho abandonada Sem ninguém pra lhe amar Sucesso Sucesso Inesquecível Adelino Nascimento Essa mulher não é sua E minha também não é Essa mulher não é Essa mulher não é sua E minha também não é Vem só no abandono Nessa mulher não tem dono Ela é de quem quiser Vem só no abandono Vem só no abandono Nessa mulher não tem dono Nessa mulher não tem dono Ela é de quem quiser Essa mulher não é sua Você pode acreditar Vem por aí jogada Sem carinho abandonada Sem ninguém pra lhe amar Vem por aí jogada Sem carinho abandonada Sem ninguém pra lhe amar Tchê! Ô mulher sem dono É de quem quiser É de quem chegar, viu? Vai curtir o Joãozinho dos teclados Ao vivaço E ritmo de bolero Mais um sucesso Eu venho vindo Em uma aderência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo Corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento Porque ninguém lhe espera Tocando a bonhada Eu vou cortando a estrada Tocando a bonhada Eu vou cortando a estrada Quero mandar um abraço Quero mandar um abraço Meu amigo Juca Produções A encampina é grande Tocando a bonhada E na janela E na janela Ué, 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 ué Ué, ué, ué Que linda donzela Ué, 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 ué Deu viver nas estradas Deu viver nas estradas Ué, ué, ué Ela é culpada Ué, 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 ué Deu viver nas estradas O rio tá calmo E a boiada vai nadando Veja aquele boi berrando Chico Beto corre lá Lá se mestiço Salve ele das piranhas E o gado da campanha Pra viagem continuar Com destino a Goiás São, ué, ué, ué Deixei Minas Gerais Ué, ué, ué Com destino a Goiás São, ué, ué, ué Deixei Minas Gerais Vamos nós! Um abraço a minha amiga Ivete Lopes Em Queimadas Em breve estaremos aí Alô meu amigo Tiago Sun Um dos produtores De Joãozinho dos Teclados Mais um sucesso pra você curtir Vai por aí Com uns e com outros E passa por mim Faz pouco de mim Anda muito bem Com todos menos comigo Seus olhos são São fernes Ofertadas No meu coração Me dizem que não E vai por aí Com todos menos comigo Me gosta de rir Diante de mim Representa o papel De sereia feliz E perde seu controle Com todos menos comigo Já cheguei a pensar Mais de uma vez Me fazer infeliz Te provoca prazer Dizer que faz amor Com todos menos comigo Mas hoje eu sei Que dentro de mim Tem um lance do amor Que não tem mais fim Isso acaba mal Com todos menos comigo Nunca diga jamais Pra não errar Essa história de amor Vem que pode virar Que você vai ficar Com todos menos comigo E gosta de rir Diante de mim Representa o papel De sereia feliz E perde seu controle Com todos menos comigo Já cheguei a pensar Mais de uma vez Me fazer infeliz Te provoca prazer Dizer que faz amor Com todos menos comigo Com todos menos comigo E o contato para show 84 Natal Rio Grande do Norte 8862 9026 Alvivaço pra você E o contato para a gente Oh, 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 oh Yeah, yeah Yeah, yeah A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL